Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos relembrar algumas letras iniciais das palavras que a gente já conhece, tá bom? Só que antes disso a tia vai lembrar para vocês as nossas musiquinhas das vogais. Então, a primeira vogal que nós temos é a letrinha A. A de amor, A de abelha, A de anel. Árvore também começa com a letrinha A. Então, vamos cantar junto com a tia a musiquinha da letrinha A. A, 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 A de abelhinha, A, 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 A de abelhinha. Tão engraçadinha e ela tem perninhas. Tão engraçadinha e ela tem perninhas. Olha a letrinha A. Ela tem duas perninhas e ela é bem redondinha. A, olha a boquinha, A. Agora, vem a outra letrinha. Letrinha E. Olha a letrinha E, como ela é linda. A letrinha E do elefante, da escada, escova. Viu? Escola também começa com a letrinha E. Olha o movimento da letrinha E. Corpinho de bailarina, sou toda perequeté. Corpinho de bailarina, diga se é ou não é. E, também temos a letrinha E. Letrinha E do índiozinho, da igrejinha e do ioiô. Tem um bingo na cabeça, coisa igual eu nunca vi, pra dizer o meu nome. Não precisa a boca abrir. I, 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 eu falo entre os dentes. I, 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 eu falo entre os dentes. Olha como a gente fala a letrinha E. Eu falo entre os dentes. Também temos uma letra, olha como ela parece com a letrinha A. Mas, ela faz uma voltinha puxando o chapeuzinho. Ela tem uma perninha, tá vendo? Uma perninha e um chapéuzinho para cima. É a letrinha O. Do óculos da vovó. Do ovo também. Da orelha. Letrinha O. O, 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 o óculos da vovó. O, 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 o óculos da vovó. Todo quebradinho com a perna só. Todo quebradinho com uma perna só. Tem também a letrinha U. Essa é a face. Subiu, desceu, subiu, desceu. Olha. O do urso, da uva, do urubu. U. Parece que você está fazendo um biquinho. O, 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 o urso se escondeu. O, o, o urso se escondeu. Quando dei um susto, ele apareceu. Quando dei um susto, ele apareceu. Então, agora nós relembramos as musiquinhas das vogais. A, E, I, O e o u. Agora, nós vamos lembrar o nome da letrinha, tá? Eu vou botar aqui e você vai me dizer. Isso aqui é a borboleta. Borboletinha, caracuzinha. A borboleta começa com que letrinha? Letrinha B. Olha a letrinha B. Letrinha B da borboleta. B de borboleta. Também eu tenho aqui o meu amigo cachorro. O cachorro. Ele faz o C. Cachorro. Começa com a letrinha C. Olha o C do cachorrinho. C do cachorro. E eu tenho aqui uma coisa que todo mundo tem. Qual é o nome disso aqui? O dedinho, né? Polegares, polegares. Onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam. Eles se saúdam. E se vão. E se vão. Então, os dedos começam com a letrinha D. Olha a letrinha D. Do dedo. E eu tenho aqui também uma última coisa. Qual é o nome desse animal aqui? A foca. Quer ver a foca ficar feliz? É pôr uma bola no seu nariz. A foca começa com a letrinha F. Que ela faz. Fa, 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 fi, fo, fu. Fa, fa, fi, fo, fu. Então, hoje nós relembramos as letras iniciais dos objetos. E eu quero ver vocês fazendo as atividades bem bonita e bastante colorida. Tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.